Olá, boa tarde! Segunda-feira, 8 de agosto de 2022, feriado municipal, Votoporanga completa hoje 85 anos de história. Vamos mostrar uma reportagem especial desde a fundação em 1937 até os dias atuais, os principais eventos que transformaram Votoporanga em sinônimo de progresso e de liderança regional. Câmara realiza nesta terça-feira a sessão solene pelo aniversário de Votoporanga com concessão de títulos de cidadão votoporanguense a cinco personalidades do município. O Colégio Unifeb organiza simulado para preparar estudantes para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E ainda tudo sobre a Expo Show 2022, festa que é sucesso e que agita Votoporanga e região. E se muito mais, agora no TV O Jornal. Começa essa edição celebrando os 85 anos de Votoporanga. No aniversário da cidade, nossa equipe preparou uma reportagem especial, que é um verdadeiro mergulho na história da cidade das brisas suaves. Fundada em 1937, tem hoje a estimativa de população beirando 100 mil habitantes. Votoporanga hoje é capital comercial, jurídica, industrial, religiosa, política e educacional da nossa região, sendo referência para dezenas de municípios vizinhos. Votoporanga, 85 anos. Em 8 de agosto de 1937, surgiu do chamado Sertão de São José do Rio Preto, a terra das brisas suaves. Diferente de outras cidades, Votoporanga contou com uma cerimônia de lançamento e possui, inclusive, uma ata de fundação do patrimônio. Na época, a empresa Theodor Willi adquiriu terras que antes pertenciam ao conhecido rei do café. Desmembrou o terreno em lotes que foram oferecidos aos primeiros moradores. Diferente de outras cidades, que normalmente são fundadas por moradores que ali já residem antes mesmo da criação, Votoporanga é fundada planejadamente por uma empresa, Theodor Willi, uma empresa alemã com sede em Santos, e fundando a cidade. Divide-se em lotes, são 12 mil alqueires, uma gleba, são divididos em glebas em lotes menores e colocados à venda para a população da região aqui. O primeiro bairro foi o Patrimônio Novo, traçado em 12 quarteirões, praças e ruas que constituem a região central da cidade. Outro marco da cidade foi a construção da capela. A capelinha ficava bem aqui onde hoje é a fonte luminosa aqui da praça, da Catedral de Votoporanga. Um dado curioso é que a porta principal ficava pro lado de lá, ou seja, era voltada pro interior da praça, ao contrário da igreja que foi construída depois com a porta voltada pro lado externo. A Theodor Willi, ela doa pro patrimônio, pro município de Votoporanga, aquele terreno, aquela praça, aquela primeira parte da praça do Dr. Fernando Costa, pra construção da igreja, né? E também faz, no dia da fundação de Votoporanga, ela doa três lotes, três glebas, para que seja rifada entre os participantes e com esse dinheiro já iniciar a construção da capela com a ajuda massiva da comunidade. A comunidade Votoporanguense, desde o início, ajudou muito na fundação da capela, na criação da capela, na sua construção, e posteriormente, depois, na fundação da catedral, da criação da catedral. Outro ponto fundamental para a história do município foi a chegada à ferrovia, no dia 2 de fevereiro de 1945. Por cinco anos, Votoporanga teve a condição de fim de linha, o que trouxe para a cidade um vertiginoso progresso, já que Votoporanga tornou-se centro de comercialização, de transporte de produtos agrícolas e de animais. A linha ferro, ela traz o progresso por onde ela passa. Eu gosto muito de comparar São José do Rio Preto. Ela chegando em São José do Rio Preto, por volta de 1912, ela fica ali estagnada por quase 20, 21, 22 anos, e o tanto que a cidade cresce, porque a gente tem que imaginar o seguinte, as estradas da região, na época, isso nós falando aí no começo de 1900, eram um pouco desenvolvidas, não existia essa estrutura, mas existia essa necessidade de transportar mercadorias e passageiros aqui para o interior. Então você tinha pessoas e cargas vindo da capital para o interior e também pessoas do interior da nossa região aqui, principalmente Minas Gerais também, outras cidades que existiam antes mesmo da fundação de Votoporanga, que utilizavam esse benefício do trem para ir até a capital. Então quando chega a linha ferro em Votoporanga, existe esse desenvolvimento, porque Votoporanga foi muito bem assertiva nessa parte, o planejamento devido a sua estrutura geográfica, que corre o espigão, a divisão em termos geográficos, divisão das montanhas ali, e a linha ferro ela passa justamente aqui pela nossa cidade, por esse caminho que ela faz, e com isso a nossa região acaba crescendo muito por esse desenvolvimento. O crescimento de Votoporanga nas décadas seguintes rendeu conquistas que até hoje são pilares da comunidade. A Santa Casa de Misericórdia, a criação do Açaeve, o Centro Comercial, e em 1966 a Facre, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Votoporanga, que viria a se tornar a Unifev, o Centro Universitário de Votoporanga. Olha, desses 85 anos de Votoporanga, a Unifev tem essa participação em 56 anos. E é inegável que durante todo esse período e em todas as áreas do conhecimento, a Unifev teve, tem e com certeza teremos ainda uma participação fundamental, porque a educação, o conhecimento, a cultura é aquilo que ajuda a alavancar uma cidade, uma região. Então, esse papel da Unifev é fundamental nessas contribuições e a gente espera continuar contribuindo e sabemos que Votoporanga é uma cidade pungente, uma cidade significativa em toda a nossa região, no estado de São Paulo e a Unifev tem esse papel interessantíssimo e continuará tendo um papel fundamental para que a gente continue desenvolvendo, crescendo e trazendo novas oportunidades, novas perspectivas para Votoporanga, uma cidade tão querida, mas também para toda a nossa região. Com a estimativa de população beirando os 100 mil habitantes, Votoporanga hoje é a capital comercial, jurídica, industrial, religiosa, política e educacional da nossa região, sendo referência para dezenas de municípios vizinhos. De família tradicional da cidade, o atual prefeito, Jorge Seba, acompanhou de perto o desenvolvimento da cidade. Como chefe do Poder Executivo, vislumbra um futuro de ainda mais crescimento para o município. É a cidade onde eu cresci, onde eu tive meus filhos, meus netos também curtem muito a cidade e eu aprendi a amar a nossa cidade. Eu vejo a cidade de Votoporanga como uma cidade hoje preparada para um grande salto num futuro próximo. Já as administrações anteriores já mudaram esse patamar e agora nós estamos procurando fazer mais ainda. Por quê? É uma cidade onde a qualidade de vida é diferenciada. É uma cidade onde os jovens buscam oportunidades. Nós temos as empresas, as indústrias, a área comercial gerando emprego com as dificuldades que são impostas por tudo, pelo país, pela pandemia. Mas eu vejo num futuro próximo uma cidade mais feliz, mais acolhedora como ela sempre foi e preparada para um grande salto. Isso aí, parabéns Votoporanga. E a partir de amanhã, terça-feira, começam a ser pagos benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros. O prazo para pagamento do benefício vai até o dia 31 de dezembro deste ano e será pago em seis parcelas mensais no valor de mil reais, observando o limite global de recursos de pouco mais de 5 bilhões de reais, conforme informa o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o órgão gestor desse benefício. O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado de emergência que decorre da alta do preço de combustíveis e derivados. Segundo o Ministério, tem direito a receber o benefício caminhoneiro, TAC, os transportadores de carga autônomos, com CPF válido e cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, até o dia 31 de maio deste ano, na situação ativo, entre outras exigências. No dia 9 de agosto, amanhã, serão pagas a primeira e segunda parcelas referentes aos meses de julho e agosto. E a Câmara Municipal de Votoporanga realiza amanhã, terça-feira, durante a 27ª Sessão Ordinária, a Sessão Solene em comemoração aos 85 anos do município de Votoporanga. Sobre isso, Danila Rui Martins participa e traz as informações. A Sessão Solene terá início às 6h30 da tarde, aqui no Palácio, 8 de agosto, sede do Poder Legislativo de Votoporanga, que fica no bairro Vila América, no cruzamento das ruas Pará com a Venezuela. A população poderá comparecer presencialmente nas galerias para acompanhar a sessão, que deve reunir também lideranças e autoridades do município. Durante a Sessão Solene, serão homenageadas cinco personalidades votoporanguenses que se destacam e elevam o nome do município. Elas receberão o título de cidadão votoporanguense, maior honraria que pode ser concedida para quem não é nascido no município. Confira agora a lista das personalidades que serão homenageadas. Por iniciativa do vereador Daniel Davi, a Câmara irá conceder título de cidadão votoporanguense a Adalto Cervantes Mariola, diretor-presidente do Instituto de Previdência do Município, Votopreve. Adalto tem lista extensa de serviços à comunidade, com atuação, inclusive, no Conselho Administrativo da Santa Casa. Capitão da PM, André Renato Ferreira Navarrete. O título tem como autor o vereador Serginho da Farmácia. Navarrete foi comandante da terceira companhia da Polícia Militar de Votoporanga, no período entre 2019 e 2022. Será homenageado também o doutor Lucas Noleto Ferreira, advogado e funcionário público federal, atua como assessor de gabinete de deputado no Congresso. A autoria da homenagem é do ex-vereador Vilmar da Farmácia. Doutor Rogério Augusto Viana Galouro. Tem carreira brilhante na Polícia Federal, inclusive como diretor executivo da Polícia Federal em Brasília, o segundo cargo em hierarquia do órgão. A autoria do título de cidadão votoporanguense é do vereador Meidão. Por fim, também será honrado com o título de cidadão votoporanguense, o atual chefe de instrução do tiro de guerra de Votoporanga, o subtenente do Exército Brasileiro, Giovanni Santana Gonçalves. A autoria do título é da vereadora Jezebel Silva. A sessão será aberta ao público e toda a população pode participar. Tá certo, e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo iniciou o cadastramento de pessoas voluntárias com conhecimento em libras, língua brasileira de sinais, que tenham interesse em trabalhar nas eleições 2022. Esses colaboradores serão distribuídos pelos locais de votação para auxiliar eleitores e eleitoras surdas ou com deficiência auditiva a exercerem o direito do voto. Para se inscrever, o voluntário ou voluntária deve acessar o site do TRE São Paulo e preencher um formulário para cadastro. Os colaboradores e colaboradoras que atuam nas eleições têm direito a dois dias de folga para cada dia de serviço prestado e recebem auxílio, alimentação no valor de R$ 45,00 por turno de votação. É possível ainda ter preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital e também utilizar as horas trabalhadas nas eleições como atividade curricular complementar em universidades. E a Justiça Eleitoral alerta as pessoas com dificuldades de locomoção ou portadoras de algum tipo de deficiência sobre o prazo para o pedido de alteração do local de votação. A solicitação deve ser feita até o dia 18 de agosto. Danila Rui Martins tem as informações. Olá a todos. A acessibilidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência é uma das preocupações da Justiça Eleitoral. Aqui em Votuporanga existe todo um esquema para que essas pessoas possam ter o acesso o mais fácil possível na hora de votar. Quem vai explicar os detalhes para a gente é o chefe do cartório eleitoral aqui de Votuporanga, o Robson Oliveira. Primeiramente obrigado pela sua entrevista. Como eu disse, essa é uma preocupação da Justiça Eleitoral. Como é a questão da acessibilidade aqui em Votuporanga? Exatamente. Existe todo um cuidado para que as pessoas consigam exercer o seu direito ao voto com a máxima tranquilidade possível, especialmente quem tem algum tipo de necessidade. Aqui em Votuporanga, Paris e Álvares, Valentim Gentil, todas as escolas têm o acesso garantido, têm acessibilidade. Mesmo nas escolas mais antigas, a gente sempre tem pelo menos uma ou duas sessões no pavimento térreo disponível para os eleitores que têm esse tipo de necessidade. E todas as demais medidas, o próprio treinamento que a gente passa pessoal logístico para que faça uma orientação tranquila dessas pessoas. Em algumas escolas nós vamos ter agentes capacitados em Libras, também pensando em acessibilidade. Enfim, toda uma circunstância que a Justiça Eleitoral prepara com muito carinho para que todos possam exercer o seu direito ao voto. Se porventura alguma escola não tiver esse acesso, o que vai ser feito? Algumas escolas não têm acesso em todas as sessões, mas todas as escolas são acessíveis. Então, pelo menos uma ou duas sessões em pavimento térreo, todas as escolas têm. E para as pessoas com necessidades especiais, no caso, que vão precisar dessa facilidade, elas precisam avisar antes da Justiça Eleitoral ou não? Isso. Quem foi fazendo o procedimento ao longo do período de cadastro eleitoral, a gente sempre foi indicando já na sessão especial, quem porventura não esteja na sessão especial e precise fazer essa troca, até o dia 18 de agosto, é só comparecer no cartório, que a gente consegue fazer essa troca. E tem que levar algum documento? Ou documento de identidade com foto. Bom, aqui em Votuporanga, a procura pelas pessoas com deficiência é grande? Sim. Sempre no final da eleição, a gente já começa a fazer contato. No dia da eleição, os mesários, uma das informações que eles coletam é essa. Eventualmente, alguém que tenha dificuldade, a gente já convida. E durante o período de cadastro, a gente sempre vai indicando. Então, tem muitas pessoas que pedem essa troca, sim. Como você disse, tem todo um atendimento especializado para as pessoas terem a maior segurança. Exatamente. É uma medida implementada pela justiça eleitoral. Uma das responsabilidades da justiça eleitoral é garantir o acesso à democracia. Isso passa, evidentemente, também pelas pessoas portadoras de necessidade especial. E quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, o que pode fazer? Nós estamos lá no cartório, o atendimento está normalizado, tanto presencial quanto pelos meios eletrônicos. O nosso telefone e o WhatsApp é o 3421 8711. Pode comparecer lá ou chamar pelo WhatsApp. E o endereço e dias e horários de funcionamento? O cartório lá na Rua São Paulo, esquina com a Rua Piauí, onde era o antigo fórum, a antiga Câmara. O nosso atendimento do meio-dia 6. Muito obrigado pelas informações. Está importante, então, como nós dissemos, a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais é uma grande preocupação da justiça eleitoral. E aqui em Votuporanga, todas as escolas estão preparadas para atender esse público com acompanhamento especializado pela equipe do cartório eleitoral aqui de Votuporanga. E se você tiver alguma dúvida, é só ligar no telefone que o Robson passou ou comparecer no cartório eleitoral que fica ali na Rua São Paulo, bem no centro de Votuporanga. É com você no estúdio. E antes da previsão do tempo, lembro sobre a campanha a CESVOTU, do Fundo Social de Solidariedade Votuporanga, que segue arrecadando agasalhos e cobertores novos ou em bom estado de conservação. São pontos de coleta o próprio Fundo Social de Solidariedade, Unidades de Saúde, Escolas Municipais, a Unimed Votuporanga, a Uniodonto, J. Mafuz e a Escola Senai. As doações serão encaminhadas para quem vive em situação de vulnerabilidade. E agora a previsão do tempo para o início de semana. Segundo o portal Climatempo, nossa semana começa com um tempo mais agradável devido a uma nova frente fria que avança sobre a região e que quebra o bloqueio atmosférico nos próximos dias, trazendo mais ventos para a região, que é típico do mês de agosto. Com esse fenômeno, a umidade relativa do ar também fica com índices recomendados para a saúde humana, mas mesmo assim a previsão não é de chuva para os próximos dias. Em Fernandópolis temos hoje a máxima de 34 graus e a mínima de 14 com idade do ar em 81%. Em Paris, hoje a máxima é de 34 e a mínima de 15 graus com idade do ar em 78%. Em Magda, temos a máxima de 35 e a mínima de 16 graus com idade do ar em 87%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 34 e a mínima de 15 graus. No momento, a temperatura é de 33 graus. A máxima de 34 será atingida por volta das 3 horas da tarde, melhor dizendo. A umidade do ar em Votuporanga, hoje, com a máxima de 80%. Agora uma pausa rápida para o nosso apoio cultural. Daqui a pouco vamos mostrar que o Colégio Unifev está organizando um simulado para preparar estudantes para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E ainda a Expo Show 2022, sucesso que agita Votuporanga e região. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e atenção estudantes, o Colégio Unifev está preparando um simulado para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Júlia Domenices tem as informações. O Colégio Unifev irá realizar o simulado Enem. E sobre isso, eu converso agora com a coordenadora pedagógica, Carmen Silva. Carmen, quando será realizado? Fala para a gente o local e o horário. O simulado do Enem vai ser realizado no dia 21 e no dia 28 de agosto, aqui na cidade universitária. Ele começará às 13 e vai até às 19 horas. É necessário que o aluno traga um documento, no caso o RG, que tem foto, e que ele tenha também em mãos uma caneta preta, transparente, nos mesmos moldes que acontece a prova do Enem. E quem que pode participar? Todos os alunos do Ensino Médio da rede, tanto estadual como da rede particular. Ele é aberto à comunidade. E é fácil se inscrever? Como que faz? Sim, o aluno pode, no caso interessado, entrar no www.objetivo.br para fazer a inscrição. Mas se ele tiver qualquer dúvida, ele também pode ligar aqui na Unifev, conversar com os nossos colaboradores do atendimento para os maiores esclarecimentos. E qual que é a importância de participar desse simulado? Olha, o Enem é uma prova que tem um perfil um pouco diferente das outras. Ela é uma prova extensa, uma prova mais cansativa. Então, o intuito desse simulado que a gente oferece é para que o aluno já comece a se testar, a ver como que ele vai reagir nesse momento. Então, além dele ver como que ele está intelectualmente nessa questão, porque ele depois vai ter um retorno nacional, porque vai ser feita uma correção, ele vai ver como é que ele está no ranking, não só dentro da sua escola, mas perante a questão de todas as escolas, a nível nacional. Ele vai ver também como que ele está fisicamente, como que o organismo dele está reagindo para ficar das 13 até as 19 sentadinho ali, como que é o tempo dele perante a distribuição para a resolução dessas questões. Então, esse é o momento dele ver onde ele pode ter falhas ou não, para corrigir isso para o momento em que o Enem realmente acontecer. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais informações pelo telefone 3405-9999. Eu volto com você aí no estúdio. E Votoporanga está em festa pelos 85 anos de história e nos últimos dias temos vivido um show de emoções com a Expo Show Votoporanga 2022. Você vê na reportagem como foi o primeiro dia da festa e a alegria que contagiou a população. Mal abriram os portões da Expo Show 2022 e as pessoas já começavam a chegar. O primeiro dia da festa superou as expectativas. O pessoal está chegando na festa, está dentro das expectativas. A gente trabalhou muito esses 70 dias que lançamos a festa em tempo recorde. Está tudo pronto aqui esperando a alegria do pessoal. O prefeito Jorge Seba veio acompanhado da primeira dama, Rose Seba, e trouxeram alimentos. A entrada da festa é gratuita, mas quem quiser doar alimentos não perecíveis estará colaborando com as entidades assistenciais. É uma alegria, né? Porque a gente há muito tempo não tem esse tipo de evento que a gente pode trazer para a população. Especialmente esse que é de portões abertos. A população pode vir aqui e curtir bastante, não só o show, mas também o espaço ali, a praça de alimentação, o parque que tem ali, enfim, a convivência novamente. Isso é bom porque a gente começa a reunir novamente as pessoas, as famílias, e tem gente de fora, aquece o comércio, aquece as vendas, isso é importante. O primeiro dia de balança é muito bom. E nós estamos aguardando as pessoas que vão trazer uns alimentos. Cada um, se puder trazer um quilo de alimento não perecível, será entregue às nossas entidades, que são 36 entidades que participam junto com a gente no Fundo Social. Então, nós estamos aguardando e lembrando que quem puder, não esquecer de trazer esse alimento para as entidades de Votoporanga. A festa contou com vários expositores. A Albatros, por exemplo, esteve presente na festa trazendo novidades. O vendedor, Marcos Catan, comentou que a festa é uma oportunidade para grandes negócios. A gente está com a linha 2022, tem alguns modelos na linha 2023 já, que é a Titã, a Fã, a Bross, já lançou o modelo 2023. A gente está com alguns modelos aqui disponíveis para o cliente estar vindo e a gente está fazendo um orçamento para eles. Negócio para os expositores de várias áreas e para quem veio curtir a festa. Para mim é um grande prazer participar desse evento de hoje. Depois da pandemia a gente estava um pouquinho triste, né? Agora estamos super felizes com esse evento maravilhoso na cidade de Votoporanga. E estava faltando um evento desse, né? Para o povo sair um pouco de casa, né? Eu estou achando a estrutura uma boa. Está bem montado, está tudo bem organizado. Eu espero que esteja um bom evento, que a população de Votoporanga merece. Estava com saudade já? Já, e muito. Toda exposição eu sempre participei. Então já estava com saudade, já estava na hora, né? Estava precisando, fazia tempo que não tinha. Estava ansioso para voltar, né? A grande atração da noite foi a dupla Fernando e Sorocaba. 15 anos esse ano, né? A gente está completando 15 anos de carreira. Acho que foi uma das primeiras cidades do interior de São Paulo. A gente fazer show foi nessa região, foi aqui em Votoporanga. Acho que a primeira vez em 2009, se eu não me engano. E a gente tem um carinho muito grande de estar retornando aqui com essa galera. Muito feliz com essa volta de show. Acho que esse momento está sendo muito marcante para a gente, nesses 15 anos. Porque é um momento muito especial, onde todo mundo não aguentava mais ficar em casa. Foi um momento difícil para todos. E agora a gente consegue ver, consegue ver um sorriso que a gente não via há muito tempo no rosto da galera. Vocês já estiveram aqui em Votoporanga, né? Há algum tempo. Como que é retornar? Retornar é mágico. Essa região, a música sertaneja corre nas veias dessa galera. É sempre muito bom. O povo curte mesmo essa forma de fazer arte. A música sertaneja combina muito com a cultura daqui, né? Queria agradecer também o time da Prefeitura Municipal, justamente por incentivar o entretenimento. Deu uma rodadinha no parque. Desde a senhorinha lá que está vendendo churros, né? Ativa aquilo. Até o cara da montagem do palco, o cara do som, o sujeito da iluminação. Então, acho que voltar o entretenimento para a cidade, né? Nesse novo ano é importante. Movimento, economia, até o cheio. Então, parabéns aí. A gente está feliz com essa retomada também para o Fernando Sorocaba. Foram 20 e tantos shows esse mês, 25 shows no mês passado. Esse mais 22. Então, estamos com a agenda acelerada, graças a Deus. Acho que nunca trabalhamos tanto na vida. E com muita alegria, com um time todo de profissionais, muito felizes por poder voltar. O show da dupla movimentou o público que dançou e cantou grandes sucessos. O moreno, o sarato gostou da cor do pecado, me deixa mal, me deixa pirado. É demais. E você confere amanhã, aqui no TV O Jornal, uma reportagem especial contando tudo sobre os outros dias da Expo Show Votoporanga 2022. E Votoporanga vai receber em setembro o terceiro Festival Automobilístico de Arrancada no Centro de Eventos Helder Galera. Danila Rui Martins tem as informações. Olá para todos e quem vai passar os detalhes para a gente deste evento é um dos organizadores, que é o Fernando Pissete. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. E eu começo perguntando qual vai ser a data e o local do evento e a programação. Então, o evento está programado para os dias 2, 3 e 4 de setembro. aberto a público no dia 3 e 4, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas. Contamos com a presença de toda a população para prestigiar o evento nesses dois dias. O local? É o Centro de Eventos Helder Galera ou Popular Oba, que vai estar muito bonito, muito bem preparado para esse tipo de evento. E é possível ainda se inscrever para participar de alguma arrancada? Tem algum curso de inscrição? As inscrições estão em torno de R$ 200,00 para os pilotos que vão participar e podem ser feitas no dia, na local ou aberta direto com o presidente da Associação Motor Racing, Luiz Henrique. E para quem quiser assistir, tem algum valor também a ser cobrado? Então, para o público em geral que vai comparecer no Centro de Eventos Helder Galera, vai ser cobrado 1 kg de alimento não perecível. Esse alimento é revertido para as entidades, as instituições filantrópicas da cidade. E se quiser também sentir um pouco mais a emoção de ver os carros de perto, tem a oportunidade de você adquirir o ingresso, que vai custar R$ 30,00, para você estar dentro do box, presenciar os mecânicos mexendo no carro, trabalhando, o acerto de carro e tudo mais. Bom, esse então será um evento filantrópico? Positivo. Esse é um modo único no estado de São Paulo. Nós estamos trazendo para a Votoporanga já pela terceira edição, juntamente com a Prefeitura, o Fundo Social e todos os órgãos da cidade. E é um modo único que existe. Então, é um prazer muito grande estar aqui em Votoporanga para realizar esse evento. Vai ser algo bem diferente, coisas que ainda o pessoal não teve oportunidade de ver, que vão poder conhecer durante o evento. Exatamente. Nós vamos ter várias atrações, não só a arrancada. Nós queremos fazer um evento que a família vá de manhã para o Centro de Eventos. O pai e a mãe curtam, às vezes, a corrida. O filho vai ter o espaço Kids, que nós estamos preparando lá com monitores para poder olhar as crianças. A praça de alimentação, que vai ser revertida para as entidades. O estacionamento, que vai ser cobrado também. Nós temos uma parte desse dinheiro que vai para as entidades. Show de wheeling, com espaço reservado, arena reservada. Os para-traikes, que são as asas voadoras, que vão estar no evento também. Então, tudo que é de melhor, nós estamos acertando para trazer para Votoporanga, para fazer um grande evento, mais uma vez, aqui na nossa cidade. Para encerrarmos, vamos deixar, então, um convite para as pessoas participarem. E também, se quiserem tirar alguma dúvida, tem algum telefone de contato? Sim. Se quiserem algum contato, alguma dúvida com relação ao evento, tem o nosso telefone, que é o 17992552434. Ou nós vamos estar com essas pulseiras, vamos dizer, de box disponível. A partir do dia 1º de agosto, na NetRubi também, que vai estar vendendo e comercializando. Todo mundo convidado? Com certeza. Convido a toda a população de Votoporanga, toda a região, compareça. É um evento esportivo, mas pensando sempre na causa social, que é o mais importante. Obrigado pela sua entrevista. E, portanto, mais um evento importante em Votoporanga, que além de trazer diversão para toda a família, também vai ajudar as nossas entidades assistenciais. É com você aí no estúdio. Tá aí legal, e assim encerramos o TV O Jornal 1ª edição, desta segunda-feira, dia 8 de agosto, mais uma vez, deixando os nossos parabéns de toda a equipe à Votoporanga pelos 85 anos. Parabéns a toda a população. Você acompanha mais notícias de Votoporanga e região, às 9h30 da noite, no TV O Jornal 2ª edição, e às 8h15, nesta terça-feira, no Jornal da Manhã Unifeve. Tenha um excelente feriado e até amanhã. Votoporanga e região, às 9h30 da noite, no TV O Jornal da Manhã Unifeve. Votopanga e região, às 9h30 da noite, no TV O Jornal da Manhã Unifeve. Votopanga e região, às 9h30 da noite, no TV O Jornal da Manhã Unifeve. Obrigado.